Ok, eu sou o professor Idelfrânio do Ceará, sou professor de Física e tenho um canal que participa do YouTube e da plataforma YouTube Edu, da Fundação Lema e da Grupo Brasil e esse é o que traz a gente aqui na Educar. Eu acabei de ouvir ali a palestra do seu colega, né? E ele está falando sobre esse prêmio, sobre professores da área de humanas começarem a produzir conteúdo para o YouTube. E como o senhor vê isso? Como é que o senhor percebe esse movimento? Olha, o primeiro que eu defendo a ideia é de que a gente precisa de muito mais professores e todo mundo que é bom em qualquer área tem que ser professor. E hoje a internet dá para a gente essa possibilidade de muito fácil conseguir falar do que a gente sabe, do que a gente entende, do que a gente gosta, para todo mundo que quiser ouvir. Então eu costumo dizer que se tem gente querendo estudar, tem sempre um professor querendo ensinar. E hoje a gente chega pertinho, pelo YouTube, pela internet, por um aplicativo, por um celular, se você não tiver crédito, pede emprestado de alguém e assiste a uma videoaula. Então todo mundo tem que estar nessa, com certeza. Muito bem. Eu falo para os meus alunos de inglês que só não aprendem inglês na internet quem não quer. Eu tenho mais de um bilhão de vídeos, né? Com certeza. Então, eu estou vendo uma camiseta que você sabe física, mas eu não sei o que não. Ah, ok. É a mensagem do seu canal? Sim. Muito bem. E para eu encontrar o seu canal no YouTube, quem está assistindo a gente, eu vou pôr lá embaixo o link para o canal, mas poderia me dar um... Pronto, é no YouTube, é só procurar física marginal. Não é de marginal, nem do marginal e nem para marginal. É física marginal. Ó, opa, aí, facinho, física marginal. Amanhã já vai aumentar um pouquinho o número de acesso. Professor, muito obrigado e vamos ver aí se bastante professores da área de humanas vêm também contribuir para o conhecimento dos brasileiros, né? Usando o YouTube. É isso aí, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo e vamos trabalhar e vamos estudar. É.